TV Artilheiro Para explodir o estádio Presidente Vargas O Tirol abre o placar do jogo aqui no PV Para fazer o seu torcedor fazer a festa Ficar mais feliz, tirar um sorriso do rosto E desentalar o grito de gol Vamos conferir o lance mais uma vez Você vê a docelha vibrando, docelha comemorando Jogada que começou sendo trabalhada pelo topete Após ali uma caneta em cima do seu adversário Mais uma vez vamos conferir o lance O topete recebeu na direita Aí pedalou Vem para cima da marcação Deu uma boa caneta no seu adversário Fez o cruzamento e falou Vai, faz e me abraça Abre o placar do jogo nesse momento A equipe do Tirol Outro ataque agora com o Tirol Vem para cima da marcação Invadiu ali a área Vem levantamento O Vanderlau fez o cruzamento O doutor para o topete Devolveu Gol Do Tirol Sidney Deixe a sua marca na decisão Numa jogada bem trabalhada na base do talento Vinha avançando ali o Vanderlau Fez o cruzamento para o topete Ele deixou e falou Vai, Sidney Faz e me abraça O Tirol amplia a vantagem aqui no PV Dois para o Tirol Zero para o Cariri Gisele Correia Robson O Tirol Do lado do Belém Está flutuando no campo Olha o topete Para Belém Posição legal Invadiu a área Pegar a roupa De pintar o golaço Gol Gol Do Tirol Aos 37 Sete minutos Do segundo tempo Para fazer a terra tremer No estádio Presidente Vargas Belém Camisa número 20 Deixo Uma vez em você Para você O topete fez o passo Viu ali na boa Em posição legal O Belém E falou Vai Belém Faz e me abraça Ele foi lá Dominou na boa Olha o outro ângulo lá Recebeu ali o Belém Dominou Pedalou Se levou no goleiro Deixou ele no chão O goleiro ainda pegou ela E no rebote Ele colocou a bola Para o fundo do gol Em camisa número 20 Amplia a vantagem Três para o Tirol Zero para o Cariri Pode ser o gol Do título TV Artilheiro TV Artilheiro Tira o Tirol O Tirol Toda o Tirol Termina número 20